Mãe, eu quero te chamar, lugar, seu coração, e me derramar aos teus pés. Mas é que eu quero estar, Senhor, e te adorar, como tudo que eu sou, e te rezer. Glória, aleluia, 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 aleluia. Quando você é me derrubar, e a vestir eu estarei, pois tu és o meu, eu te adorei. E não importa onde estiver, o marão do monte adorarei, mas se eu ando morre, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sem o louco, desisto no teu olhar, ouvi as batidas no teu coração, e escondei os meus braços, ó Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Glória a Deus. Nós a gente convidá-lo com o sério de louvor, se ela se está louvando nessa noite também. Aleluia.